Da, 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 do as tu a, do as tu a, do as tu a. Bosimei, Bosimei, tu és o meu amor. Bosimei, Bosimei, tu és a minha cor. Pode ir, pode ir, estou me dando Bloco de amor Pode ir, pode ir, tu és o meu amor Pode ir, pode ir, tu és a minha flor Pode ir, pode ir, estou me dando Bloco de amor Não sei te, não sei viver E por ti serei capaz de morrer Não deixe o meu bem querer Não faz assim, o teu amor, teu amor Pode ir, pode ir, tu és o meu amor Pode ir, pode ir, tu és a minha flor Pode ir, pode ir, tu és o meu amor Pode ir, tu és o meu amor Pode ir, tu és o meu amor Ah, tu és o meu amor Tu és o meu amor Ah, tu és o meu amor Oh, tu és o meu amor A CIDADE NO BRASIL